O Nopar de Paraupeba está presente desde 2018, oferecendo formação superior de qualidade e reconhecimento nacional. Possui toda a infraestrutura preparada para atendimento dos alunos, onde você pode escolher vários cursos como pedagogia, administração, ciências contábeis, dentre outras tantas opções. E agora traz novidades como enfermagem, agronomia, nutrição. O Nopar, presente em sua escolha e pertinho de você! O Nopar, presente em sua escolha e pertinho de você! Olá pessoal, como é bom estar mais uma vez com vocês nesse programa Gente de Expressão. Que bom, gente! Mais uma quinta-feira abençoada. E é esse momento que a gente se encontra, encontramos com tantas pessoas que por aqui passam para nos identificarmos com as histórias, não é verdade? E hoje nós estamos com uma pessoa muito especial. Mas antes de eu falar dessa pessoa que está aqui conosco, nos nossos estúdios, eu quero agradecer as pessoas que colaboram para esse programa. A loja Casa Mota, que estamos hoje com uma sainha xadrez bem linda, né? Já o frio começando. Então, a cada look lindo que tem lá, eu queria mandar um abraço para todos lá da loja Casa Mota. E dos meus cabelos, quem cuida, a Dadá Cabeleireira, minha querida amiga, eu mando um beijo no seu coração. A Leila Bronze, muito obrigada! E a Mariana Marinho também, que está cuidando do meu visual. Muito obrigada, Mariana! Como esteticista, eu acho isso lindo! Então, muito obrigada também a Mariana e as pessoas que estão sempre apoiando o nosso programa. Hoje, minha gente, nós temos aqui, queria muito trazê-la. E agora deu o momento, foi o tempo, né? Essa oportunidade de estar conhecendo mais a vida dessa mulher maravilhosa, que é a Carmen de Jesus da Costa. Eu conheço muito como Carmen Diretora, não é isso? Ela que é viúva do Raimundo, ela é filha de Manuel e de Maria Raimunda, tem dez irmãos, mãe do Leonardo, do Ricardo, e é avó de cinco netinhos, da Sofia, do Miguel, do Luiz Henrique, do Saulo e do Bernardo. É natural de Caetanópolis e formada em pedagogia, em psicanálise, é mestre da metodologia do ensino superior, mestre em psicanálise, doutorado em psicanálise, diretora da Unopar, diretora e supervisora da clínica SBPE, que significa Sociedade Brasileira de Psicanálise e Evolução Existencial. Ela foi pedagoga há muito tempo, né, da rede estadual daqui da nossa região, foi professora de matemática, acredito que possa ter alguns alunos aí que já identifica essa professora, e foi diretora do nosso colégio Nossa Senhora do Carmo. Gente, nós estamos aqui com a Carmen. Carmen, muito obrigada por estar aqui, que prazer recebê-la aqui nos nossos estúdios, no nosso programa Gente de Expressão, expressando esse amor pela educação. É com muito orgulho, né, que eu recebi esse convite, e com muita alegria, né, porque a Paraupeba, Caetanópolis, né, principalmente a Paraupeba foi onde tudo começou. Então, eu tenho muitos amigos, muitos familiares, minha mãe, muitos dos meus irmãos moram aqui, e é uma alegria contar, falar um pouco da minha história, né, que... quero que essa história sirva para que ninguém desanime, né, para que todos possam correr atrás dos seus sonhos. Verdade. Porque o meu grande sonho, desde criança, o meu propósito era ser professora. Eu via na educação todo o meu futuro e todo o futuro da humanidade, e eu achava, sinceramente, sabe, eu achava professora a coisa mais chique que tinha no mundo. Eu era uma pessoa que morava na roça, né, sempre com muitas dificuldades e tal, mas fui criada com muito amor, com muita dedicação, com meus pais, lá com minha família, que são pessoas, assim, batalhadoras mesmo, e a minha força vem deles, né. Então, mas com muita dificuldade, e eu pensava ali na roça, já com quatro aninhos, sabe, eu falava, eu vou estudar. E na roça, qual que é a região que vocês moravam? Na região de Caetanópolis, na região de Caetanópolis, chama até hoje, é distrito de Caetanópolis, fazenda Três Pedras. Fazenda Três Pedras. Três Pedras. E desde os quatro aninhos, você sonhava, cara? Eu sonhava. Aos cinco anos, eu já sabia ler e escrever, minha mãe, que as mães ensinavam, né, as crianças, e na minha época, eu entrava para a escola aos sete anos, né, não tinha pré-escolar, nem nada. Então, eu morava na roça, caminhava, acho que faixa de dez a doze quilômetros por dia, para poder estudar, para poder ir para a escola, ia e voltava a pé, certo. De vez em quando, ganhava uma carona aqui, outra ali, mas eu sempre via, eu vou ser professora, porque eu quero dar uma vida melhor para a minha mãe, sabe? E qual foi a escola em Caetanópolis que você estudou? Coronel Caetano Mascarenhas. Você lembra do nome da diretora? Lembro do nome da Dona Vera. Que era a diretora. Era a Dona Vera, irmã Zedali, esse pessoal, sabe? Que era a diretora de lá. Então, você vinha a sua trajetória pequenininha, criancinha, até chegar na escola. Até chegar na escola, caminhando, sabe? Um dia, eu levei meus filhos lá, e eles falavam, mãe, eu não acredito, mãe, você é muito louca, você é doida, sabe? Eu e meus irmãos, sabe? A gente, eu estudava, depois, Caetanópolis não tinha a quinta série, né? Então, eu vim estudar no Colégio Padre Augusto Horta. Uma curiosidade, qual professora dessa época que te encantou? Maria Geralda, irmã da Marta Figueiredo, certo? Ela foi a minha primeira professora. Inesquecível. Inesquecível. E depois a Zé Linha, do Saulo, Salmo, lá de Caetanópolis, a Dona Zé Linha, ela que me alfabetizou também. Que gracinha. Nós também temos uma audiência muito boa de Caetanópolis, e eu acredito que muita gente está identificando essas pessoas. E aí, depois, você foi estudar no Padre Augusto? Aí, quando eu fiz o exame, que na época eu tinha que fazer o exame de admissão, né? E eu estava na quarta série, e vim fazer o exame, a prova para admissão. E naquela época, era tanta dificuldade, sabe? Minha mãe, meu pai, sempre falavam, vocês vão estudar até quarta série, mas depois vocês trabalham e estudam por conta própria. Sim. Certo? Então, eu estava na quarta série, e vim fazer a prova de admissão aqui, e eu fiquei em primeiro lugar nessa prova, sabe? Que lindo. É, de admissão aí, e tinha uma vizinha. Mais ou menos, qual a idade, Carmen? Ah, eu devia, eu entrei com dez anos, com seis anos, para a escola eu devia ter dez anos. Aí, eu vim estudar em Paralpeba, e tinha uma vizinha, que era o José Tarcísio, sabe? Com a dona Eva, que eu também devo muito a eles. Eu falo que sempre aparecem pessoas boas, né? É verdade. E eles me davam carona, sabe? Aí, já ganhava carona, para poder vir para Paralpeba estudar. Aí, eu vinha de bicicleta com meu irmão, mais velho, o Beto. Como é que ele chama? O Beto. O Beto. Vinha de bicicleta, o Beto não gostava de estudar, mas ele vinha porque eu chorava tanto que eu queria estudar, que eu queria estudar. Que graça. Que ele vinha me trazendo, sabe? De bicicleta. É gostoso lembrar. É, foi uma lembrança boa agora. Eu vinha de bicicleta com ele, e voltava à noite, entendeu? De bicicleta, nós dois, andando aí dez, doze quilômetros depois da aula, sabe? Então, assim... E aí, foi para o Padre Augusto. Aí, fui para o Padre Augusto, fiz o... Você fez magistério laboratório na época? Fiz magistério. Lógico, seria, né? É, lógico. Só perguntando, só para dar uma... E eu queria vestir aquele uniforme do magistério, né? De normalista, né? De normalista, aquilo... Eu me sentia a top das top, sabe? E brigando em casa, porque eu queria estudar... Na época, quem que era essa diretora no Padre Augusto? Ou o diretor? Era o professor Reinaldo. O professor Reinaldo. Era o professor Reinaldo. E a minha professora era a Lucília, do Zé do Padre. A amiga da minha mãe. A amiga da sua mãe, a Lucília, sabe? E eu era aluna dela. E eu sempre destacava, eu sempre queria dar aula. E naquela época, eu não tinha esse negócio de ir para a superintendência, nem nada para poder... E dar aula, não. Então, eu no primeiro ano do magistério, eu já comecei a dar aula. Olha só. Você não fez estágio assim, então? Não, já comecei a dar aula. Eu fui substituir uma turma lá, uma professora, lá no Afonso Pena. Olha só. Carminha Mascarenhas. A Carminha, que grafinha. Eu fui substituir Carminha, a Carminha tirou uma licença. E eu comecei ali no Afonso Pena, gente. Mas o primeiro dia que eu entrei naquela escola para dar aula, eu fico até emocionada, sabe? Ah, é verdade. Imagina. Gente, mas eu entrei tão importante, sabe? E ali começou a minha trajetória. Mas era uma paixão tão grande. Uma realização, né, Carminha? Uma realização. Aí, menina, começou, a Carminha voltou e eu fui contratada. Os pais fizeram, assim, até um movimento lá na escola. Para você continuar. Para mim continuar, porque... Na época lá, quem que era a diretora? A Lucília. A Lucília era a minha professora e era a diretora. Então, ela escolheu aquela aluna dela, né? A aluna. E eu era magrinha, sabe? Toda lá. Serelepe. Pobrezinha. Mas eu nunca tive dificuldade na minha sala de aula. Eu nunca achei um aluno para me desrespeitar. Meus alunos todos eram apaixonados comigo. Graças a Deus. E eles eram maiores do que eu, né? Você era muito miudinha. Eu era muito miudinha. E eles eram... Mas eu conseguia... A cada dificuldade, eu já conseguia enxergar lá na frente. E eu levava esses meninos. Aí me chamaram para ser professora lá naquele Arraial de Santa Maria, indo para Cordesburgo. Sim, sim, sim. Agora você imagina, Jerusa. Uma menina de 14 anos. Aham. Sabe? Sim. Dando aula na escola lá em Santa Maria. Na zona rural. Na zona rural. E seus pais deixavam, claro? E meus pais deixavam. Eu acho que eles não tinham nem dimensão, sabe? Do que seria, né? Do que seria. O que era tudo aquilo. Mas aí você foi com 14 anos. 14 anos. Eu ia de lotação até a cabana do Maquiné. E da cabana eu pegava ônibus. Sete Lagoano. O que passasse. O que passasse. Alcino Cota. Eu lembro que eu pegava muito isso. E lá eu dava aula. Primeira, segunda, terceira e quarta série juntas. E eu era a cantineira. Tinha que fazer o lanche dos meninos. Professora. Professora. Faxineira. Gente, você passou por todos os degraus da escola. Lá porque tinha que fazer tudo. Era só eu a funcionária daquela escola. Mas você amava. Ah, eu amava. Eu saía do Afonso Pena. Passava lá em casa. Almoçava rápido. Correndo. Sabe? Meu pai muito doente. A gente estava passando por uma vida assim tão... Dificultosa. Muito dificuldade. Sabe? Dez filhos, né, Carmen? Financeira. É... Eu ouvi você. Mas emoção é assim mesmo, né? Quando a gente conta da nossa história. É... Aquela dificuldade financeira. Minha mãe... Aquela guerreira. Porque minha mãe era mãe e pai, né? Criava os filhos assim, sozinha. Ainda cuidava com tanto amor do meu pai, sabe? Tanto carinho dele. Com ele. E sempre brigava porque... Não, você não vai estudar. Porque filha tem que trabalhar e ali tudo que eu recebia, eu ajudava pra casa, sabe? Pra sua mãe e pro seu pai. Mas eu me senti assim... A educação sempre foi a minha paixão. E eu... Ali eu já sonhei. Sabe? Eu vou... Eu sou a melhor... Eu vou... Na época eu pensava, eu vou ser a melhor professora desse lugar. Amém. Sabe? Eu pensava. Eu falava... Eu tinha... Eu ficava de madrugada. Até de madrugada, sabe? É... Fazendo os meus trabalhos, os meus planejamentos. Sabe? Não deixava nada, nada a desejar. Porque você trabalhava muito, né? De manhã, de tarde... De manhã e à tarde. E aí você tinha que fazer seus planos. Tinha que fazer meus planejamentos. Isso com 14 anos. Com 14 anos de idade. E aí, como é que chegou o casamento então pra você, minha querida? O casamento... Chegou numa... Eu casei aos 17 anos, né? Aham, novinho. Mas eu acho lindo também. Eu acho que tudo é um aprendizado, tá? É... Foi tudo muito cedo, sabe? O seu noivo é de Caetanópolis? É, é. Na época? Era de Caetanópolis. Quando a gente namorava, eu morava na roça, lá nas Três Pedras. Aí eu não tinha mudado pra... Pra Paraupeba. Pra Paraupeba. Eu mudei... Nós mudamos pra Paraupeba porque meu pai estava muito doente. E lá na roça ficava difícil. Então a gente tinha que vir pros filhos e trabalhar. Ah tá, então nessa época você veio da roça pra Paraupeba. Depois que eu já tinha, já estava no ensino médio, já. Sim. Até oitava série eu morava lá nas Três Pedras. Sim. E aí você vindo pra Paraupeba, que aí começou o namorico aí? Não, come... É. Não, já começou o namoro lá em... Na roça ainda. Na roça ainda. Ah. Tudo cedo demais. Sim. Ah não, foi lá, o namoro começou, foi aqui... Não, foi lá mesmo. Começou lá na roça e a gente morou bem uns anos. É Raimundo? Raimundo. Sim, de Caetanópolis. É, a gente viveu 21 anos casada. Sabe? Morreu de infarto também, igualzinho meu pai. Mas aí, aí vocês tiveram dois filhos. Dois filhos. Vieram morar em Paraupeba. Ah não, aí vocês ficaram em Caetanópolis. Aí a gente casou, foi morar em Caetanópolis, né, casou, a gente tem casa lá. Eu dei uma resumida aí nessa história, porque pensa bem, uma menina de 4, 6 anos já sonhando em ser professora, com 14 anos já era realmente, realizou esse sonho e hoje chega, foi diretora de uma escola, chegou, né, que eu quero que você me conta como é que foi isso, e hoje diretora da Unopar, ou seja, é uma coisa muito grande. E pra isso, Carmen, eu quero que você me conta depois do comercial, tá bom? Tá bom. Porque, gente, imagina essa história com essa mulher que realmente ela nos, é pra nós um espelho, né, um exemplo de conquistar seus sonhos e hoje, além de ser uma professora maravilhosa, diretora também da rede de escolas aqui da nossa região, hoje é diretora de faculdades. Então, veja bem, eu tenho certeza que muita gente quer conhecer essa história. Nós vamos dar um comercial e vocês que estão aí assistindo, chama mais gente pra assistir, porque eu tenho certeza que essa história vai mexer com você. Daqui a pouquinho a gente volta. Tchau. 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 O Nopar de Paraupeba está presente desde 2018, oferecendo formação superior de qualidade e reconhecimento nacional, possui toda a infraestrutura preparada para atendimento dos alunos, onde você pode escolher vários cursos como pedagogia, administração, ciências contábeis, dentre outras tantas opções. E agora traz novidades como enfermagem, agronomia, nutrição. O Nopar, presente em sua escolha e pertinho de você. Estamos de volta com o nosso programa Gente de Expressão. Hoje nós estamos aqui com a Carmen, que é diretora da Unopar. E ela está falando sobre as suas conquistas, sobre os seus sonhos, sobre a realização dos seus sonhos, contando um pouco da sua história, trocando essa história junto conosco aqui e tem sido uma bênção conhecer a sua história, Carmen, e identificar com tantas coisas, acredito com várias histórias de quem está nos assistindo agora, porque eu falo também que as coisas não caem do céu, é tudo uma conquista. Então esse sonho de ser pedagoga, professora e esse sonho também de ser diretora, porque aí de professora, né, essa menina de 4, 6 aninhos que sonhava lá na zona rural, chega hoje nesse, vamos dizer, nesse patamar mesmo, né, nesse grau aí grande, né, nesse pódio, vamos dizer assim, que é uma vitória. E é uma vitória para todos nós, porque você é uma menina nossa e que hoje é conhecida assim, pela região inteira, né, mas antes de nós chegarmos na UNOPAR, nós paramos onde você foi professora, lá no Padre Augusto, no Afonso Pena e depois o que que te levou a ser diretora do Colégio Nossa Senhora do Carmo e depois a sua vida para frente. Vamos por etapas. É, Jeruzo, hoje, diante de todo conhecimento, né, da mente humana, do mundo quântico, a gente sabe que tudo que acontece na nossa vida de bom e de ruim é a gente que atrai, né. Então, quando eu comecei a dar aula, eu fiquei vários anos dando aula, mas sem fazer o curso superior. Você não tinha feito ainda? Não tinha feito, né, quando eu comecei a dar aula, eu não tinha feito nem o magistério, né, estava ainda no magistério. Sim. Cursando, aí formei o ensino médio e na época não tinha condições mesmo de estudar, né, de pagar faculdade, universidade era um sonho assim, quase impossível. Distante. Um sonho distante pelas dificuldades que a gente tinha, que nós tínhamos, né, toda a minha família. Então, eu olhava aquilo, mas eu já dava aula, já era efetivada, porque eu, logo, quando eu fiz 18 anos, teve concurso e eu fui, fiz o concurso, estudei até morrer, passei no concurso, entendeu? Sempre eu fui, fui professora contratada há poucos anos e eu queria, meu sonho era fazer uma faculdade, sabe? E você sabe que essas pessoas mais velhas, né, a cultura, o modo que ele foi criado, meu pai sempre falava, minha mãe também, minha mãe mais ainda do que meu pai, não, vai, não vai para Sete Lagos e estudar não, porque isso é muito difícil e tal. E eu tinha um tio que tinha uma condição financeira boa e ele me levou para fazer o vestibular na UFMG, sabe? E eu passei nesse vestibular também para psicologia na época, sabe? E ele, meu pai não deixou eu ir para lá, a Belo Horizonte, porque eles eram aqueles, filha tem que estar junto, não pode sair, nunca ele ia imaginar uma filha dormindo fora de casa, né? Entrar fora para estudar, era muito para a cabeça deles naquela época. E isso me causou muito sofrimento, sabe? Sim. Me causou muito sofrimento, muito sofrimento mesmo e eu já conheci o Raimundo, né? E ele falou comigo assim, ô Carmen, sua mãe não deixa você ir, mas se você casar comigo, você vai poder estudar que eu vou te ajudar. Você é bom, além de um amor da sua vida, ele também, né, te ajudava mesmo. Ele foi o meu primeiro e único namorado, menina, casei com o Raimundo, vai. O Raimundo é filho de quem em Caetanópolis? Zé da Serra e Marita. Ah, sim. Aí, ele foi, casei e não sei se ele conversando lá com minha mãe, o que que aconteceu, sabe? Que ele encrencou que eu não ia estudar também, não. Ah, meu Deus! Não é possível, Raimundo. E que eu tinha que, é... Aí começou, porque moça, mulher que vai estudar, fazer faculdade, aquelas crenças limitantes daquela época, né? Sim. Daquela época. Imagina isso há mais de 40 anos, quase 50 anos atrás. Mas foi mais uma decepção para você? Mais uma frustração. Mais não, porque eu não tinha tido frustração. Foi a maior frustração que eu tive. E eu fiquei vários anos, quando tinha vestibular, vestibular, eu via aquilo ali, eu chorava. Quando era televisão, eu chorava, chorava de ver que eu tinha passado e queria fazer e não podia fazer. Mas, aí, quando meus meninos, Leonardo, já estava com... Já estava grandinho, porque o Ricardo já estava com 6 anos, e eu arrumei uma menina para ficar com eles, porque eu sempre trabalhava de manhã à tarde e à noite. De manhã à tarde e à noite. Então... Você trabalhava na área de pedagogia? Na área. Eu dava aula no Afonso Pena, eu dava aula no Dora Silva, certo? Lá da primeira à quarta, lá no Coronel Caetano. Eu dava aula lá na... Nas escolas da região? Eu sempre trabalhei três horários. A minha vida toda. Então, aí, eu consegui uma moça e ela ficava lá em casa, morava comigo. Aí, eu falei, agora eu vou mostrar Raimundo. Se eu vou estudar, se eu não vou. E ele falava, você vai ter que escolher, sabe? Entre uma coisa ou outra. Eu quero contar isso para vocês, mulheres, porque a gente não pode desanimar dos sonhos da gente. Das coisas que a gente quer. E confiança, você não ganha, você conquista. Verdade. Então, eu sabia que ele não ia me largar. Eu sabia que aquilo era só da boca para fora. Era só uma pressão. Então, eu fui na Unifei, fiz minha inscrição e cheguei em casa e falei, domingo eu estou indo para Sete Lagoas porque eu vou fazer vestibular. Quase que a casa caiu. Oi, gente. Mas você já sabia contornar essa situação. Mas eu falei com você que você tinha que escolher. Eu falei, eu queria os dois, mas a minha escolha ia estar feita. Você que sabe. Eu sabia que ele não ia dar conta. E foi aquela confusão, ficou uns meses. E depois eu passei a levá-lo comigo para a universidade. Passei lá para a Unifem. Ele viu como que eu era dedicada, como que eu era respeitada como aluna, sabe? Porque eu sempre, eu era aquela CDF, né? Da sala. Eu era muito chata, sabe? Eu não aceitava perder o minuto das aulas. As meninas, vamos para o barzinho? Não! Eu estou aqui para estudar. Eu não queria perder um minuto, sabe? Que gracinha. Aí, é... Dedicada, né, Carmen? E o que me impulsionou foi quando saiu o plano de carreira. Que tinha o P1, P2, P3, P4. E quem tinha faculdade ganhava o dobro de quem não tinha. Aí que você falou, meu Deus, né? Aí eu fui, sabe? E venci, e hoje, todos os cursos que eu fiz. Mas espera aí, e Raimundo, minha filha? Raimundo começou a me acompanhar e começou a ter orgulho de mim. Ai, que lindo! E aí, ele ficava com os meninos para mim. Eu ia para São Paulo, eu ia para o Rio. Eu ia para todo lugar que eu queria fazer um curso. Ele ia. O primeiro curso que eu fiz foi Ciências Físicas e Biológicas. Porque eu queria ser professora de Química, Matemática, Biologia. Porque eu achava que era mais chique. Porque eu já dava aula para a primeira quadra. Mas os outros ganhavam mais, né? E eu sempre estava ali. E aí, ele me acompanhou em tudo. E me deu maior força. Devo muito a ele. Que era assim, né? Sabe? Aquilo que eu achei que perdi o tempo, foi um ganho. Porque meus meninos já estavam maiorzinhos, né? E ele já estava com outra cabeça e tal. Tudo é o tempo de Deus também, né? Tudo é o tempo e tudo. E eu era muito feliz também, sabe? Só que eu queria ganhar mais. Porque quem fazia o mesmo que eu fazia, ganhava o dobro de mim. Aí ele foi entendendo, foi entendendo, foi conversando com a mãe. E você foi conquistando tudo isso. Fui conquistando. Aí depois eu falei, eu vou fazer pedagogia, né? Porque eu me identificava mais com aquela, com filosofia. Dei aula de filosofia há muitos anos. E hoje eu atraí para a minha vida o ensino à distância. Porque eu fui pioneira. Quando a Unopar estava... Começando, né? Lançando o projeto EAD no Brasil. Ela foi a primeira a lançar. Eu estava fazendo um mestrado lá na PUC. E eles chegaram para mostrar essa nova modalidade de ensino para os alunos, para os mestrandos de lá. E uma pessoa aqui de Paraupebra, que eu sou muito grata a ele, que foi o Alfredo. Ah, o Alfredo da Renove. O Alfredo da Renove. Hoje é o Alfredo Pastor. Isso. O Alfredação. O Alfredação. E depois os meninos dele, todos foram meus alunos. Hoje a gente é muito amigo. E ele fez psicanálise. Eu fui psicanalista dele, da ação. E... Na época ele também, então, te ajudou também. Ele conhe... Ele tinha um deputado, amigo dele. Que era amigo do cara que estava implantando a UNOPAR em Montes Claro. E que estava procurando alguém da área da educação para investir nesse projeto de educação à distância. E ele falou, gente, eu conheço uma pessoa que é a cara desse projeto. E aí ele me indicou. Que é essa pessoinha que era. É, que era ele. Então... Na época você era diretora do... Do Nossa Senhora do Carmo. Foi diretora lá há quanto tempo? É, 18 anos. Isso. E aí, beleza. Foi diretora lá. E aí chegou a UNOPAR para você através do Alfredo. É, aí eles foram e encontraram comigo lá na PUC. E já foram... Olha, eu já tenho a indicação. Quando eu falei meu nome, ele falou, ó, o Alfredo já tinha... Apresentou. Já tinha, já tinha te apresentado. Olha como que o mundo é. Alfredo tinha falado com ele, que ele me indicava, que ele já tinha me indicado. E eles me encontraram lá. Olha só. Entendeu? Aí, isso foi numa quarta-feira, lembro quando fosse hoje. Eu estava lá à tarde, fazendo as disciplinas do mestrado. E aí tinha um especial que ia para Londrina na sexta-feira. Eu já dei meu nome e já fui. Só liguei aqui para minha vice-diretora e falei com ela, olha, eu estou viajando hoje à noite, porque sexta-feira eu tenho uma reunião lá no Paraná. Você era também para frente, né? Assim, você não ficava pensando muito tempo não. Você já decidia. Já decidia. Você é uma mulher decidida. Aí cheguei lá em casa, falei com o Raimundo e falou, é isso mesmo que você quer, Carmen? Sim, é isso mesmo que eu quero. E aí o ensino era todo assim? Era todo online? Lá, no Paraná, sim. Você foi a pioneira. Aí quando eu chego lá no Paraná, eu vejo lá na minha matéria do mestrado, a minha tese, era trabalhar essa interdisciplinaridade nos cursos do ensino médio. Porque a gente ensina tanta coisa que o aluno nem lembra mais daquelas fórmulas e tal. Vamos contextualizar isso para o aluno ter interesse em aprender. Porque eu via que eles estudavam para fazer a prova e depois eles faziam questão de esquecer tudo. E eu estava trabalhando justamente isso. Hoje você vê que o Enem já é assim, né? E a Unopar estava lá, o primeiro projeto dele era um artigo do meu projeto aqui. Olha uma coisa batendo com a outra. Olha a sincronicidade. Com certeza. Aí hoje eu olho assim, sabe? Eu tinha tanto sonho e tanta paixão pela educação que hoje eu me tornei uma vendedora de sonhos. Porque eu atraí para mim uma universidade à distância, onde a pessoa não precisa ir à escola todos os dias. O preço é mais acessível. Eu tenho certeza que se eu tivesse tido essa modalidade na minha época, teria sido tudo mais fácil para mim. E essa frase que você usou, mexe com a gente, né? Hoje você dá esses sonhos, né? Vamos falar assim, é vendedora de sonhos. Hoje, hoje... Que bacana, você conquistou seus sonhos e hoje você é aberta a entregar esses sonhos a quem queira. A quem queira. Que lindo, cara. Hoje ninguém explica, só Deus mesmo, sabe? Você vê que tem unopar em todo o país. Todas as capitais do país são bem mais de 1.200 polos de unopar espalhados nesse Brasil inteiro. Amiga, olha para você ver. Você me falou que quando você entrou a primeira vez na sala de aula, foi aquele amor. E quando você entrou a primeira vez na faculdade, você falou assim, meu pai, estou trazendo a faculdade para Paraupeba. Como é que foi isso? Eu quero saber esse detalhe aí. Quando eu cheguei lá, que eu vi nas paredes lá os banners, as citações que eu tinha usado no meu projeto... Estavam lá. Estavam ali, sabe? E eu ficava assim, gente, mas isso aqui é o futuro. É o futuro, isso fica aí tão entusiasmado. Quando eu cheguei aqui em Paraupeba, que eu fui passar isso para os meus professores, para os meus professores, sabe? Nossa, me chamaram de louca. Ai, ai. E isso era a maior loucura da vida. Ô Carmen, essa loucura você vai ter que contar no próximo intervalo, pode ser? Pode. Pera aí, pera aí. Gente, que maravilha, né? Eu ouvi a Carmen falando para nós intimamente do que ela viveu, do que ela conquistou. E percebam, ela conquista um sonho para ela e conquista um sonho para muitos. Isso é maravilhoso. Fica aí, daqui a pouquinho a gente volta e ela vai contar isso para nós. O Nopar de Paraupeba está presente desde 2018. Oferecendo formação superior de qualidade e reconhecimento nacional. Possui toda a infraestrutura preparada para atendimento dos alunos, onde você pode escolher vários cursos como pedagogia, administração, ciências contábeis, dentre outras tantas opções. E agora traz novidades como enfermagem, agronomia, nutrição. O Nopar, presente em sua escolha e pertinho de você. O Nopar, presente em sua escolha e pertinho de você. Estamos de volta com o nosso programa Gente de Expressão. Hoje, expressando um amor à educação, expressando um amor muito grande pelo sonho, pela vontade de sonhar e tornar esse sonho realidade. E, pasmem, um sonho que, além de você conquistar o seu sonho, você ajuda o outro a conquistar os seus. Então, você passa a ser uma semeadora de sementes de sonho. É essa mulher que se encontra aqui hoje, expressando essa alegria na alma que nos contagia. É a Carmen, diretora da Nopar. A gente sempre lembra de você, a Carmen diretora do Nossa Senhora do Carmo, não era assim? E hoje, vendo você assim, com esse entusiasmo tão vivo em você, e nos contagia mesmo. A gente aqui nos bastidores, tricotando, né? E você parou, então, falando sobre... Quando eu cheguei, quando eu disse, contando pra eles... Sobre a Nopar e o tipo de ensino, né? É, a nova modalidade de ensino do país. Vários professores... Isso em que ano? Desculpa, mais ou menos... Foi em 2004, um negócio assim. Tem 16 anos. 16 anos. A Nopar. Gente, imagina isso, a pessoa chegar... Hoje, a gente, tudo é virtual, não é mesmo? Mas é 16 anos, imagina. Ela chegar pra sua equipe de professores e implantar ali um sonho com eles, né? Uma ideia, um projeto. Já era um projeto. Já tava tudo assinado, já. Já saí de lá, deixei tudo assinado. E colocar isso em prática. Olha no que deu isso, olha só. Aí eu deixei tudo assinado lá, porque eu falei, nossa, esse é o futuro do país, sabe? E eu vou... Porque isso já existia lá no Canadá. Em outros lugares. Em outros lugares, sabe? Outros países. Em outros países. Já existia, eu ensino à distância. Mas no Brasil não existia. Aí eles falaram que você é doida. Aí eles falaram que você é louca, cara. E ainda mais que o colégio trabalhava, assim, a finco pra aluno passar no vestibular. Aluno tinha que ser aprovado, né? Na UFMG, que não sei o quê. E veio ao UNOPAR, ensina à distância. E eles acharam... Eles não tiveram, assim, a capacidade de entender que o ensino à distância, ele exige muito mais do aluno do que o ensino presencial. Presencial, é. Entendeu? Eles não tinham ido lá, sabe? E eu recebi muita crítica, muita crítica, inclusive dos próprios professores. Aí um dia eu fiz outra reunião com eles, mostrando toda a proposta e falei assim, ó, gente, eu estou aposentando. Eu vou aposentar aqui do colégio e da rede pública. E eu quero agora mexer só com o UNOPAR. Não quero mais trabalhar com... Muito mais não. Porque eu já trabalhei muito a vida toda. Hoje eu trabalho três vezes mais do que aquela época, sabe? Então, aí eu falei com todos eles, vamos fazer uma cooperativa? Porque a gente sempre no colégio, eu falo assim, sabe? Era muito unido, a gente era muito unido, era como se fosse uma família mesmo. E Deus faz tudo na hora, chegou na hora que o padre Geraldo estava indo embora, estava chegando outro padre. E graças a Deus, porque senão é capaz que eu não tinha nem coragem de deixar. De largar, sabe? Mas Deus já tinha preparado tudo para mim. Porque eu falo que o sucesso, ele segue leis universais muito profundas, leis espirituais. E eu sempre fui aquela pessoa que doa quem doer, mas eu ficava olhando a verdade, sabe? Porque eu acho que a verdade, ela dói uma vez. A mentira toda vez acorda. É verdade. Então, sempre eu tive isso, a verdade sempre aparece. Eu gostei disso, a verdade dói uma vez. A mentira sempre que você lembra. Toda vez que você lembra, dói. É verdade, menina. Então, eu fui sempre muito decidida, sempre almejei o meu alvo, né? Onde eu queria chegar, eu sabia. E eu sabia que todas aquelas coisas que estavam acontecendo ali naquele momento, fazia parte do processo para eu chegar onde eu queria chegar. Aí você começou a sonhar, então, realmente com a Unopar. Isso. Assim, física na nossa cidade e em outras regiões. Isso. Aí coloquei aqui, comecei física com 12 alunos somente, sabe? E tudo, enfrentando todas as críticas, tudo. Eu falei, gente, mas eles vão... Olha, gente, daqui cinco anos, vocês me falam o que vai acontecer. Mas você é uma mulher do futuro, não é? É. Você não fica só aqui. Não. Você projeta. Isso é muito lindo, Carlinhos. É isso que eu falo para os meus alunos, tanto de psicanálise, como lá da Unopar. Gente, determina onde você quer chegar. Determina isso na sua mente. E vaça com o coração. Com o coração, sabe? Não prende no problema. Você tem que prender na solução do problema. E tudo que acontece com você, você tem que agradecer. Sabe? Porque o seu propósito... O mesmo difícil, agradecer pelo difícil. Agradecer pelo que você tem e por aquilo que você ainda não tem. Sim. Então, quando eu passei a primeira vez e eu não tive a oportunidade de fazer o curso, eu nunca fiquei revoltada, sabe? Aí eu dava minhas aulas com mais carinho, com mais amor ainda. E eu gostava de fazer tudo, era mais bonito mesmo, sabe? Nessa época, as minhas salas eram as mais enfeitadas, meus alunos eram os mais bonitos, as minhas festas tinham que ser as mais bonitas. Eu não contentava com pouco, não, sabe? Eu sempre procurava dar o melhor de mim. Então, eu... E um dia... E eu cobrava muito de mim também. Um dia eu falei para a Carmen, para de cobrar de você. Se você deu o melhor que você tinha, amanhã você faz de novo. Quando você dá o melhor de si na vida, você não é perdedora, você sempre é vencedora. E quando você fala assim, amanhã eu faço de novo, porque você tem uma outra oportunidade. Eu tenho outra oportunidade de fazer. Isso é lindo demais, cara. De fazer, entendeu? Um exercício que eu faço todas as noites. Eu avalio todo o meu dia. Isso eu tenho hábito. E quando... E eu passo para os meus analisandos também. Aí, todos os dias eu avalio o meu dia. E vou me dando uma nota para o meu dia. Para aquela atividade. Eu olho a minha agenda, porque a minha agenda você deve imaginar que eu tenho. Eu vi, é uma loucura para eu te encontrar também. Aí, ok, 10, 10. Ah, não, esse aqui não saiu do jeito que eu queria. Obrigado, Carmen. Foi o melhor que você dê, podia dar. Mas o que nós vamos fazer amanhã? Para melhorar essa nota. Para melhorar essa nota. Aham. Sabe? E depois que eu fui estudando os processos mentais, a gente vê que a mente não dorme. Aham. E através dos sonhos, ela vai resolvendo tudo para a gente. Então, a psicanálise entrou na sua vida há quanto tempo? A psicanálise tem menos tempo. Foi quando eu aposentei daqui. E que eu, tão encantada, deixando a minha escola, que eu tanto amava, que eu tinha construído desde o primeiro tijolo, porque eu fui a primeira professora a ser convidada para... Para estar ali. Para estar ali pelo Padre Geraldo. Aham. E... Aí você achou, precisa de uma terapia, uma psicanálise. Eu preciso, não. Eu pensei... Ah, desculpa. Eu vou fazer... Eu já tinha um NOPAR, já. Uhum. Mas eu quero fazer algo que eu possa ajudar os meus colegas e os alunos que estão ficando nessa escola que está doente. Uhum. Porque a educação hoje, ela enfrenta um caos. Verdade. Eu fazia a comparação da escola particular e da rede pública, a mesma coisa. Uhum. Os problemas só mudam de lugar. Apenas a concorrência com a rede pública é muito desleal. Uhum. Porque enquanto o aluno da escola particular está tendo seis aulas por dia, é aula sábado, no sábado, o aluno da escola pública vai à escola e tem duas aulas só. É. Então tem essa... Realmente. Tem essa desigualdade. Essa desigualdade. Uhum. Mas eu já tinha em mente, porque eu também fiz psicologia, depois, que eu fui aproveitando. Eu fiz pedagogia, aproveitei as disciplinas, fiz psicopedagogia, aproveitei as disciplinas da psicopedagogia e fiz psicologia. Então, esses dias aí todos eu fiz, eu tenho a graduação. Mas então você chega na psicanálise... Aí eu falei, eu vou fazer algo para que eu possa trazer, juntamente com o Nopar, para ajudar os professores e os alunos. E aí eu fui para São Paulo, fui me especializar em psicanálise. Eu tenho uma amiga, que na época é a Fátima Mora, ela tem uma sociedade lá em São Paulo, a qual eu devo tudo, sabe? Que é outra pessoa que entrou na sua vida para o bem mesmo. Não, mas para o bem, mas para o bem mesmo. E aí, quando eu fui aprofundando nos estudos, eu fui vendo que quem estava precisando de ajuda era eu, sabe? Ai, ai. E que a vida era tão simples, tão bonita, sabe? Que nós somos... Aí eu fui identificando que nós somos frutos da mente criativa de Deus e que há bilhões de anos que existe, o arquiteto da vida é o mesmo, mas nunca existiu, nem vai existir outra carne, outra Jerusa igual a nós. Nunca existiu. Nós temos um código de barras nesse universo. E aí você foi despertada para tudo isso? Aí tudo... E foi transformada também? E fui me transformando. Amém, hein? Fui me transformando e... E querendo isso para o outro? E eu falando, gente, eu vou... O meu projeto é o educador-terapeuta de si mesmo, entendeu? Já apliquei esse projeto em alguns lugares, Belo Horizonte, Sete Lagoas, um sucesso, só que hoje eu não tenho tempo de fazer, sabe? Depois você podia voltar no programa para falar sobre esse assunto. Sobre esse projeto. E ele é maravilhoso, sabe? Eu já fiz aplicação dele, estudo de campo, sabe? Trabalhar o educador, porque a gente vê que o professor... Tudo está lá na nossa infância. Tudo. Se eu escolhi trabalhar com criança, e eu achei tão incrível que eu adorava dar aula, mas eu não gostava de dar aula para o Pino Pequeno, não. Achava a coisa mais linda a educação infantil, mas eu achava aqueles menininhos, mais bonitinhos, aquelas menininhas... Nossa, eu era encantada com aquilo ali, era a menina dos olhos a mim. Mas para você entrar lá... Para mim entrar, não. Eu ficava doido que faltasse um professor para eu poder dar aula lá no lugar dele, porque eu amava isso. Mas quando era educação infantil, você tinha dificuldade. Aí, quando eu fazia a psicanálise, eu descobri que era porque a minha criança interior estava presa. Ah! Muito machucada, a minha criança. Porque a mente infantil, ela não filtra nada. Quando eu vi aquela mãe naquela... nervo, naquela dificuldade, o que eu internalizei? Ah, eu sou sozinha? E eu tenho que dar conta de tudo sozinha? Ninguém me ama, ninguém me quer. Então, eu cobrava isso muito de mim, porque aí eu passei a querer resolver o problema da família inteira, de todo mundo, sabe? Então, você não viveu sua infância com leveza? Não, minha infância foi com muito trabalho, com muita coisa. E a professora de educação infantil, ela é mais assim... Tem que ser mais leve, porque ela tem que fazer muito gesto. Ela tem que brincar... Ela tem que ser encantadora, né? Ela tem que brincar, ela tem que cantar. Mas eu queria ser encantadora, mas não era... Era com os recursos que eu tinha, porque eu era muito tímida, sabe? Eu era muito tímida. Entendi. Aí eu falei, gente... E eu vi que o primeiro mestrado que eu passei foi educação infantil. E eu falei, eu não vou fazer educação infantil. Eu quis fazer, foi da metodologia do ensino superior. Você entendeu? Eu enfrentei aquelas bancas, porque eu fui fazer mestrado e tudo mais, era muito difícil. Então... E além desse, né? Era mais difícil ainda. Então, eu fui vendo que a vida é leve. E que a abundância infinita, o amor e a felicidade é a minha essência. E que o Carl Gustav Jung, que eu especializei na psicologia analítica, foi o único cientista que mostra que nós temos o arquétipo da totalidade, que ele chama o self, onde no nosso DNA tem essa semente da prosperidade, da expressão máxima do bem, do amor, da paz. Porque nós somos imagem e semelhança dessa fonte. É, de Deus. De Deus. Pai Todo-Poderoso. Nós somos a imagem e semelhança, nós somos frutos da mente criativa dele. Amém. Então, o que não é bom, não é meu. Não é dele. É verdade. Não é meu. Porque eu e ele, Jesus dizia, eu e o Pai somos um só. Eu e você somos um só. Então, quando você vai aprofundando na física quântica, no conhecimento da mente, é você fisicamente, emocionalmente, tornando essa unidade com o Criador. Entendeu? E quanto mais você se conhece, mais você ama a Deus e ama você. Que o objetivo da psicanálise é recuperar a capacidade de amar a si mesmo. Que é o autoconhecimento. E a nossa mente, ela se fecha com todas as dores, com todos os traumas, sem filtrar. Eu falo com meus analisantes, eu falo com meus analisantes, olha, a escola da vida. Na escola da vida de 0 até 7 anos, nós desenvolvemos a inteligência emocional, a inteligência financeira, a inteligência espiritual, a inteligência social, a inteligência emocional. E a escola acadêmica, a faculdade, a unopar, colégio disso, colégio daquilo. Eu falo com duas inteligências, a inteligência cognitiva e intelectual. Quer dizer, tudo está muito na infância. Tudo, e quem são meus primeiros professores? Isso tudo reflete. Quem são meus primeiros professores? Minha primeira professora? Minha mãe. Minha mãe é a minha primeira professora. Qual é a minha primeira casa? É o útero da minha mãe. Que lindo, é verdade. O alinhamento da vida, o vínculo, o primeiro vínculo é com minha mãe. O meu coração bateu pelo coração da minha mãe, meu pulmão respirou pelo coração da minha mãe. Então, eu sou ela. E quem fica por fora, dando todo o apoio, enquanto eu estava grata? Meu pai. Então, a forma que eu vejo a minha mãe, a vida me vê. A forma como eu vejo o meu pai, o profissional me vê. Carmen, olha só, eu estou encantada com tudo isso que você está me falando. E eu preciso finalizar o programa. Eu peço ao Alberto, que é seu aluno, para ele aguentar firme ali, né? Eu tenho mais umas perguntinhas rápidas para fazer aqui para você. E tem uma última que você não me respondeu ainda, mas, na verdade, nós estamos tricotando aqui tão lindamente essa conversa. É que quando você vê realmente a Unopar, é pronta fisicamente, né? Acontecendo, por mais desafiador que foi tudo isso. Você vê na sua cidade de Paraupeba, que é sua cidade também, e nas outras cidades, o que isso significa para você? Isso. Hoje, nós somos referência no ensino à distância, a nível Brasil. Um dos maiores polos é o polo de Sete Lagoas. E como a gente começou lá num prédio pequenininho, em Sete Lagoas. Tivemos que mudar para ali, para a Orla da Lagoa, não sei se você lembra. Depois passamos lá para onde é a Unimed hoje, ficou pequeno. E nós fomos para ali onde era o Dom Silvério, hoje é o Santa Maria. Então, como a gente, graças a Deus, crescendo, e alunos da região inteira, né? E a gente falou, não, nós vamos atender na região, porque ali, e aí a gente não precisa ficar mudando de espaço, né? Então, hoje vocês, é, porque a gente precisa resumir a nossa conversa aqui, vocês hoje, a Unopar funciona em quais cidades? A Unopar funciona em Sete Lagoas, que é a matriz, Paraupeba, Pompel, Pará de Minas, que é um polo que nós estamos investindo muito agora. Inclusive, estamos mudando para um polo novo lá, muito legal. Pedro Leopoldo, Matosinhos, Papagaios. Então, hoje a gente tem polo da Unopar. Gente, que maravilha, né? E a gente, e é assim, e hoje temos também, antes a SBPE funcionava na Unopar. Aí, quando eu terminei meus cursos todos, que eu fui para fora fazer, eu cheguei e falei com os meus professores, eu falei, gente, vamos fazer um curso de psicanálise? Aí, vamos, aí nós começamos, abrimos uma turma, abrimos uma turma, só com os professores ali da Unopar, pouquíssima gente. E ali, eu que tinha que ficar ministrando as aulas e tal, de todos os conteúdos, entendeu? E aí, foi onde que começou. E depois, a psicanálise também virou a minha segunda paixão. Porque eu falei, gente, de nada adianta esse tanto de títulos que eu tinha, isso eu reconheci. Eu pensei, olha, os diplomas, os cursos, são ferramentas, sabe? Que a gente precisa para poder exercer uma profissão bem exercida. Mas, sobreviver é pouco. Nós precisamos ter razões para viver. A vida precisa de um sentido, né? Então, foi onde que eu fui buscando a psicanálise e hoje ela virou também, essa segunda paixão, cresceu muito. E eu também tenho vários polos, né? Nós temos em Santa Alagoas, nós temos aqui em Paraupeba, nós temos em Juiz de Fora. Você vê que loucura eu ir para o Juiz de Fora, Babacena. É Curvelo. Nossa, então, realmente esse sonho se estendeu muito, graças a Deus. Se estendeu muito, virou mesmo. Mas tem atendido a muita gente. Nós precisamos finalizar o programa. Eu queria estar com você aqui, porque você realmente é uma benção, assim, né? É muita energia e é muito bom. É você que é maravilhosa, Jeruzia. Eu quero que... Eu falo que todo o meu... Assim, hoje eu me considero uma pessoa, assim... Eu estou muito bem, graças a Deus, né? É, mas são pessoas, sabe? Que sempre vai chegando. Estão chegando, sabe? É na minha vida, as oportunidades de conhecer mais de perto as pessoas, né? Agregando, né? Agregando. O ser humano é maravilhoso. O ser humano é maravilhoso. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. De Deus. É muito lindo. Então, nós somos deuses também. Isso. É. Mas vamos dizer o seguinte, que foi um prazer muito grande receber você aqui. Gostaria de ter mais uma oportunidade de você voltar e falar sobre essa questão com o educador, que eu acho esse projeto maravilhoso. É o educador-terapeuta de si mesmo. Nossa, isso é fundamental. Para também fechar com chave de ouro, futuramente vamos trazer você. Falar sobre a psicanálise também na vida do outro, né? Enfim. Mas te agradecer que você faça as suas considerações finais, porque agora já finalizou o nosso tempo. Então, gente, é um prazer, Jerusa, tá? Muito obrigada. Nossa, que agradecemos. A gratidão, né? Por essa oportunidade de estar aqui em Paralpeba. Estou aqui todos os domingos, todo final de semana. E amo essa cidade, tenho muitos amigos aqui. E é uma alegria mesmo, tá? Poder estar contando a minha história para que vocês possam inspirar que dificuldades, elas não existem. Existem uma forma diferente de você olhar. Se você determinou e sabe o que quer, já é seu. Sabe? A maior dificuldade que eu tenho no setting analítico, porque eu ainda tendo algumas pessoas, sabe? É... Porque eu amo isso. Ele falar para mim o que eu quero. Ele determinar o que eu quero, onde eu quero chegar. Se ele falou, se você sabe onde você quer chegar, tudo o que aconteceu foi perfeito na sua vida. Mesmo que naquele momento foi imperfeito. Que cada um possa seguir o seu destino com leveza, vibrando na vida, né? No amor, porque essa que é a nossa essência. Que lindo! Então, felicidades a todos, né? E uma boa tarde. Obrigada. Obrigada a você, Carmen. Que bom ter você aqui, tá? Gente, que delícia do programa. A gente queria ter mais ela aqui, para falar mais coisas, né? Porque realmente é uma vida, assim, em abundância. E como não estar com uma pessoa, assim, e se interagir, interessar pela história. E saber que a história dela também participa com a nossa. Porque quando a gente sonha, né? E tem essa vontade de realizar o sonho. E quando realizamos os nossos sonhos, é uma graça muito grande, né? A graça vem do alto. Então, que a gente possa ser, realmente, porta-voz do amor de Deus. Sabendo, como ela falou assim, somos imagens e semelhanças do Senhor. E sabendo desse tesouro que nós somos, buscar da ser humana, da sua essência. Nós possamos buscar cada vez mais o amor de Deus. E buscar cada vez mais realizar os nossos sonhos. Porque os sonhos dela, realmente, não é só para ela, mas é para muitas pessoas. E isso é muito bom. Então, espero que vocês tenham gostado. Na semana que vem, teremos mais um outro entrevistando aqui. E vai ser excelente. Um beijo no seu coração. Até muito breve. Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! O Nopar de Paraupeba está presente desde 2018. Oferecendo formação superior de qualidade e reconhecimento nacional. Possui toda a infraestrutura preparada para atendimento dos alunos, onde você pode escolher vários cursos, como pedagogia, administração, ciências contábeis, dentre outras tantas opções. E agora traz novidades como enfermagem, agronomia, nutrição. O Nopar, presente em sua escolha e pertinho de você! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!